Opa, bom dia, boa tarde, boa noite e mais episódio da nossa série de One Piece Y Sim galera, estamos em mais episódio da nossa série e hoje eu vou tentar fazer os haki galera Sim, eu vou fazer o treinamento pra aprender o haki da observação e o haki do armamento galera Porque eu tô sem haki do armamento e sem haki da observação e eu acho que já tá na hora de eu aprender E também finalmente eu decidi qual fruta eu vou comer Eu tava confuso entre inhame, goro e yuki, que são umas frutas que eu sei usar muito bem Também tem a rie que é uma fruta muito boa e tem a ito Muitos falaram, usa a ito porque ela vai ser a melhor pra você conseguir esses objetivos É só você spawnar no final da gaiola e matar todo mundo e você vai virar o rei dos piratas e derrotar todos os yukons Galera, eu não vou comer a ito porque é uma fruta muito fácil pra eu trazer a Ana Adam E eu quero desafios, eu quero me tornar o rei dos piratas com desafios Então a fruta escolhida é a yami galera Sim mano, eu vou comer a yami yami no mi porque eu penso em combar com espada Ela tem um ataque que puxa todo mundo pra perto e eu arrebento na espadada Então pronto, comi a yami galera Caraca, agora finalmente eu tenho a minha fruta, vamos ver os poderes? Já cheguei liberando muitos poderes porque a yami tem muitos poderes mesmo E esse aqui é o poder que puxa Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui ela puxando Então bom, ali já tem um vendedor Infelizmente eu vou ter que testar o vendedor Como tem dois, então um não vai fazer falta não Você vem aqui com a yami, aperta esse botão e ela puxa Aí quando puxar e girar eu só arrebento na espadada, tá ligado? Também tem esse poder aqui que explode Eu tenho que tomar cuidado porque me dá dano isso daqui Foi o que eu falei, me dá dano Tem esse poder aqui, tá ligado? Que eu consigo lançar na pessoa Esse daqui eu não sei o que que é Pra mandar bem real Ah, faz levitar Esse daqui é o qual? Bom, esse daqui eu também não faço ideia O que que é isso, mano? Mas eu acho que as coisas estão tomando dano em volta E esse é... Ah, esse lança também um negocinho preto, galera Bom, é a primeira vez que eu vou estar usando a yami yami no mi Então eu vou estar aprendendo a jogar conforme os dias for passando Cara, eu preciso ver isso Toma Isso daqui dá dano mesmo, ó Se liga É, dá dano, ó Caraca, mano E o da hora é que a minha mão fica preta com os poderes da yami, ó Olha isso Muito lindo Ô, por que você tá me batendo, véi? Cara, tu quer morrer? Bom, devem me bater, cara Compre uma briga com a pessoa errada Meu Deus, e aqui tem um almirante O Sengoku, cara Bom, pode ser que depois eu compre uma briga com ele Só que antes de tudo, galera Eu vou tentar aprender o meu haki, sim Eu vou tentar aprender o meu haki Só que eu preciso pegar uma coisinha É esse chapéu de palha Já tenho o chapéu de palha na minha mão Agora eu preciso achar um Rayleigh E vocês vão entender o porquê eu preciso desse chapéu de palha e do Rayleigh E pra fazer os haki, galera Eu preciso disso daqui, que são fragmentos haki E o despertar haki, eu não lembro se eu já tenho E eu também penso em fazer o haki da observação Agora o esquema vai ser só achar o Rayleigh mesmo E eu já encontrei um Rayleigh, cara Caraca, que GG, velho Ó, eu falo aqui com o Rayleigh e ele tem o treino no haki Primeiro eu vou tentar aprender o do armamento Eu acho que é melhor o da observação Não, eu vou tentar aprender o da observação Eu acho que ele é mais útil no início Então, bom Aprender haki da observação, cara Agora eu spawno e eu vou ter que lutar contra o Rayleigh, cara É, vai ser um pouco complicado Mas eu vou lutar contra o Rayleigh Eles existem sorte, galera Só que ele já tá usando o haki Olha isso, mano Já tá... Nossa, meu Deus do céu Quem é o Rayleigh? Mano Vai ser só arrebentar ele agora, velho Só não posso morrer pra perder a inhame Beleza Calma, Rayleigh Tá, fica cego aí Agora que ele tá cego aqui Eu arrebento ele Nossa, mas ele arranca muita... Galera, ele arranca muita vida, mano Ele arranca muita vida, galera Ai, miserável O pior que eu vou usar... Eu vou usar os poderes dele? Calma, eu vou usar os poderes dele? Eu não consigo Eu não consigo usar os poderes dele, família Eu não... Mano, eu perdi minha inhame Eu não consigo usar os poderes dele Cara Eu não consigo usar os poderes do Rayleigh, mano Porque eu tento usar os poderes e abre Nossa, pra prender isso daí E pra prender o haki A melhor coisa seria usar uma fruta corpo a corpo, velho Caraca, mano Bom, eu vou tentar com outra fruta, velho Eu vou tentar com... Na real, acho que eu vou jogar sujo Pra prender o haki, galera Pra prender o haki, eu vou jogar sujo Infelizmente, eu vou ter que comer aí Tu e tu no mim, galera Eu vou jogar sujo Pra prender o haki Só pra prender o haki, tá ligado? E nunca mais vou jogar sujo E isso aqui agora eu não tenho nada de XP, velho Mas não tem problema não Porque eu já tenho uma estratégia pra ganhar esse Rayleigh E a estratégia, acho que chama gaiola, velho Bom, tem que ver qual Rayleigh tá com o haki Vamos ver Deixa eu ver se tirou muita vida dele Nada de vida Bom, eu acho que deu ruim E eu vou precisar derrotar mais Luffy's pra pegar chapéu de palha Porque o meu Rayleigh simplesmente sumiu Cara, o bom é que eu tenho dois Luffy Então desses dois Luffy Tem que vir no mínimo um chapéu de palha Qual vai ser a estratégia, galera? A estratégia vai ser eu abrir a gaiola E eu vou e coloco o Luffy aqui no final Aqui é meio sujo, né? Mas fazer o quê? É, galera Veio um chapéu de palha, se eu não me engano Mas... Cara, esse daqui é muita sujeira, velho Usar Ito é muita sujeira Por isso que eu não queria usar Ito, tá ligado? Mas infelizmente eu vou ter que apelar só pra prender o haki Senão eu não vou conseguir lutar contra o Rayleigh Que não dá pra usar poder contra ele Agora eu preciso achar só mais um Rayleigh Ah, tá ali o miserável Aí, galera Peguei aqui, mano Vou fazer a mesma estratégia que eu fiz, tá ligado? A mesma estratégia É suja, mas não precisa prender o haki logo Pau na gaiola Agora eu venho aqui e coloco o Rayleigh no final Ih, rapaz Não deu certo com o Rayleigh Ih, rapaz Não deu certo com o Rayleigh, velho Ah, sério, velho Por quê, mano? Você tem que ser assim O problema é que eu fico cego Bom, vai Vou ter que lutar contra o Rayleigh Tá, mas os clones estão lutando com ele Eu não tô enxergando nada Isso, meu clone tá arrebentando ele Isso Olha lá, o negócio abre Por isso que eu não consigo usar o poder Cara, eu vou deixar meu clone lutando com ele Olha lá, eu não consigo usar o poder, galera Vai, 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 vai Toma Ô, meu clone tá arrebentando ele, velho Uh, deu certo Deu certo A gaiola deu certo A gaiola deu certo Caraca, deu certo, galera Nossa, a gaiola deu muito certo, velho Caraca, a gaiola deu certo, mano Cara, agora vai ser só craftar o haki, velho Sai, baby zombie Galera, mano, eu tenho ao total muitos fragmentos haki, velho Tá Observação Toma, galera Tenho o haki da observação Mas eu não tenho 30 de XP Eu preciso de 30 de XP, galera Caraca, mano Eu já treinei com o Rayleigh Mas eu não tenho 30 de XP, velho Então eu vou ter que matar muito bicho, velho Bom, galera Eu prometi que eu não ia fazer mais esse negócio da gaiola Então eu vou matar normal Depois que eu liberar todos os haki, galera Eu vou perder a item, tá ligado? Porque eu prometi que eu não ia usar a item Então eu não acho justo Antes, venha, Caku Mano, aqui tem bastante cartaz de procurado Eu vou usar Só não posso usar Ah, dois da Big Mom, mano Eu não posso usar quanto é Big Mom, velho Aqui tem um Zoro 1 ano Então esse daqui eu posso Zoro 1 ano Outro Big Mom Caraca, mano Ô, meu Deus, mano Também me persegue, velho Ó, mais um cartaz do Zoro Cara, vou aproveitar que eu tô com o Presta Vou fazer aquela estratégia da gaiola Vou aproveitar que eu tô com a Ito, né? Vamos aproveitar o tempo que eu tô com a Ito Esse aqui Lau Nossa, Lau é muito bom pra farmar Vamos aqui abrir a gaiola Gaiola aberta Só colocar agora as coisas aqui Primeiro vai você, Lau Nossa, ele não tomou hit kill Segundo vai você, Zoro Já era, galera Mano, quanto deu? Ah, mais de um pack, cara Que GG Então agora eu acho que tá bom Galera, 8, mano Eu acho que não vai dar triste de XP É, vou ter que derrotar mais boss E Sandy Nice Sandy é bom também Nossa, de dinheiro eu tô muito bem, rapaziada Ó o tanto de belly que eu tô fazendo acumulado, cara Pra Bibaú, isso daqui vai ser muito bom Rapaziada, ao total eu tenho esses procurados aqui Não tô encontrando mais Porém, eu acho que já é o suficiente Então vamos guardar tudo aqui E vamos abrir a gaiola Abrir a gaiola Agora é só ir lá e colocar os bichos Nossa, ele ficou aqui no cantinho Pronto, foi Sai daqui, miserável Nossa, esses bichos tão gostando de ficar no cantinho, véi Já era Ô meu Deus do céu Vai também Vai também Já era Mano, agora tem que ser o suficiente, galera Agora tem que ser muito o suficiente, cara Mas mesmo assim eu tô achando que não vai ser o suficiente Pra mandar a real Deu cinco Eu acho que não vai ser o suficiente Mano, faltou bem pouquinho, galera Bem pouquinho mesmo Bom, vou atrás de mais procurados, véi Mano, agora tem que ir E eu encontrei esse daqui que é do Shanks, galera Eu não tinha ainda Então eu vou guardar Porque ele eu não posso derrotar Porque ele é Yocon Beleza Vamos abrir a gaiola Aí, abri a gaiola Uh, também tem um do Flamengo aqui, cara Caraca, que importante ele Minha gaiola tá subindo Tá, deixa o bicho aqui Mais um E mais dois Já era, galera Agora é só fechar a gaiola E GG, tropa Mano, agora sim eu acho que é o suficiente, cara Agora sim eu acho que é o suficiente Vamos Trinta Ah, não Não, 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 não Não tenho esse, um Véi Foi mal, pirata É marinheira ainda Agora eu tenho, trinta Agora eu tenho trinta Agora eu tenho trinta Já aprendi com o Raiden Vamos Um, dois, três e vai Aê, galera Tem um aqui, véi Já tem um Raiden aqui me seguindo Se eu tivesse chapéu de palha Eu ia com certeza derrotar esse Raiden, cara Bom, e vai ser em busca agora De outro chapéu de palha, cara Mano, olha isso, galera O Farms foi muito bom, cara Foi muito bom esse Farms, cara Agora vai ser em busca de mais chapéu de palha Galera, eu consegui derrotar mais dois Luffy Só um dropou chapéu de palha E outro dropou capa do Luffy, cara Então, bom Eu vou usar a capa do Luffy Que ela deve dar bem menor do que esse daqui, cara E olha isso, mano Eu tô muito bem de Farms Agora vai ser só achar mais um Raiden Galera, eu achei um Raiden O problema é que eu não sei onde tá a minha vila mais não, mano Mas vamos aí, Raiden Toma e pay Tática da gaiola, galera Tática com certeza da gaiola Se tiver... É, tem espaço no meu inventário Então, bom Tática da gaiola, cara Espero que dê certo, vai Abriu Vamos lá, o Raiden Ai, dê certo Por favor, dessa vez Mano Raiden Vai dar certo Vem pra cá Usa aqui o Raiki Ele desfaz a gaiola Desfaz a gaiola Pô, mas agora eu tô com o Raiki da observação Então, dá pra notar, dá pra notar Dá pra notar Eu tô com o Raiki da observação Dá pra notar, dá pra notar Ele desfaz a gaiola, mas dá pra notar Galera, a gaiola nele, mano Ai, ele ficou no cantinho Cara, esse queima vai ser eu atrair ele pra cá Na real, já sei onde fica a gaiola mais ou menos Então, eu só vim um pouquinho mais pra cá Ai, galera Ele ficou na pontinha Ai, ele tomou dano Boa, galera Raiden já foi Consigo usar o meu Raiki do armamento agora E o melhor de tudo Eu acho que ali é a minha vila, galera Bom, vou fazer o Raiki do armamento E vou perder a Ito, mano Porque eu não acho justo eu ficar com a Ito E vou ver se eu uso a Yuki Já que eu perdi a Yami Ou vou atrás de outro Yami Porque a minha... Ô, Luffy A minha Yami durou apenas um dia, galera Sim, mano A minha Yami de um dia, cara Ai, que tristeza no coração Mas acontece, né, galera Acontece com as melhores famílias Cara, quero ver se eu consigo pegar o chapéu de palha Que eu vou usar esse chapéu de palha Porque eu amo o Luffy Falou É, ele não me deu o chapéu de palha, cara Ô, Luffy, você é muito egoísta Quero ver no meu baú se eu tenho o despertar Raiki Porque se eu tiver vai ser muito útil, cara Ah, eu já tenho o despertar o Raiki Bem safe Agora eu faço o Raiki do armamento E o Raiki do armamento avançado Aê, galera Agora se liga Eu tenho o Raiki do armamento Caraca, eu tô muito forte agora Do armamento e da observação Talvez eu consiga fazer o do rei Vamos ver Eu tenho 13 fagmenses Raiki Cara Eu não sei se eu consigo Despertar o do rei Ah, não sei se eu usar minha maestria E vier o negócio de despertar o do rei Ó, tô usando aqui toda a minha maestria que eu tenho, cara Toda, toda Eu acho que vai ter o negócio pra liberar o Raiki do rei Vamos ver Não Putz, eu não tenho ainda de despertar o Raiki do rei, cara Não sei qual level Mas eu tenho uma 41 aqui É, se não vem nesses 41 Aí eu não vou fazer ideia de quando vem o Raiki do rei Mas vamos usar esses 41 aqui, cara Aí eu acho que vai dar Já sou pior geração Eu sou Shichibukai, cara Eu sou Shichibukai, mano Shichibukai dá sim Shichibukai Vamos ver Tem aqui Boa Tem o Raiki do rei, cara Eu tenho o Raiki do rei, mano Tem o do Flamingo O do Kid O do Katakuri E o óbvio que eu vou fazer O do Luffy Agora eu tenho o poder dos 3 Raiki E aí E aí E aí E aí Tchau.